A polícia apreendeu uma mala, presta atenção, a polícia apreendeu uma mala contendo 24 quilos de cocaína, um quilo de maconha, uma espingarda, olha aí as imagens, e uma vasta munição. Tudo isso estava em uma casa abandonada, aqui na cidade de Rio Largo, região metropolitana aqui de nossa capital. Até o momento a polícia não conseguiu identificar o proprietário. O William Stavares tem mais detalhes e informações. WT. A polícia militar encontrou numa casa abandonada, em Lourenço de Albuquerque, no município de Rio Largo, 24 quilos de cocaína, um quilo de maconha, uma espingarda calibre 12 e 200 munições. Todo esse material foi trazido aqui para a central de flagrantes. Ainda de acordo com a polícia, essa cocaína está avaliada em aproximadamente 720 mil reais. Até o momento, a polícia não sabe a quem pertence esse material. E se você tem alguma informação que possa ajudar nesse trabalho de investigação, pode ligar anonimamente para o Disque Denúncia no 181. A sua identidade será mantida sob sigilo. Do Pinheiro, William Chavares. Muito bem, WT. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns à polícia e parabéns também às denúncias anônimas que têm feito um trabalho fantástico. População de bem, sem querer se envolver, e a gente entende perfeitamente pela sua segurança, passando os detalhes do que sabe. 181 ligaram, passaram os detalhes, a equipe foi até lá, deram aí então o flagrante, os bandidos conseguiram fugir, ou era um local que estava guardando ali a droga para depois ser reutilizada. Armas, munições. Gente, você tem ideia? Um quilo de cocaína vale 30 mil reais. Esse valor de cocaína que foi encontrado aqui, apreendido pela polícia, chega a mais de 750 mil reais em valores se forem vendidas as drogas. Então, uma boa pancada para o tráfico de drogas. Parabéns à polícia. Parabéns mesmo. Muito bem.